O grande fato político do ano acabou quase sem consequências de longo prazo. Os protestos que se espalharam pelo país em junho começaram com reivindicações sobre o transporte público, mas pediam muito mais. As manifestações eram por educação, saúde, propostas de emenda à Constituição e também por uma reforma política. O governo entendeu o recado. Tanto é que a presidente Dilma Rousseff anunciou rapidamente um plebiscito. Todas as vezes em que existiram cobranças quanto a essa reforma política, houve um movimento no parlamento para postergar, para adiar aquilo que se fazia necessário ou se fazia por meio de pedidos. E enquanto evidentemente não houver um diálogo entre sociedade e representantes parlamentares, o resultado é que a sociedade vai perder e perder muito quanto a sua qualidade de vida e a própria administração do Estado. O plebiscito foi então rapidamente descartado. Então a Câmara dos Deputados formou um grupo para estudar a reforma política, que logo se transformou em uma mini-reforma eleitoral, que tratava de contas de campanha, prazos para retirada de candidatura, cassação e campanha na internet. Ao mesmo tempo, o Senado discutia outra proposta, que discutia alguns temas parecidos, mas com outro viés, como a liberação da campanha antes da data em redes sociais, limitação de gastos de campanha e também do número de cabos eleitorais, e ainda a permissão de doações indiretas de empresas com concessões públicas. Mas, sem a pressão popular que fez os congressistas derrubarem algumas propostas, como a PEC 37, nada foi aprovado em todas as instâncias necessárias até o dia 5 de outubro, um ano antes da eleição, prazo final para validar a mudança. O que infelizmente a gente percebe é que aquela falta de consciência política, que foi visível nos movimentos de junho, ainda continua nos dias de hoje. Então, enquanto essa juventude, que luta por direitos, que luta por reconhecimento político, não tiver a ousadia de melhorar a sua capacidade de pertencimento ao Estado, ou discussões relativas ao Estado, vai dificultar a sua identidade. E, infelizmente, a gente percebe que o Estado está respondendo a isso de maneira muito violenta. Então, perde a sociedade, perde os movimentos e perde também o próprio Estado brasileiro.